E aí Mas eu peguei um ônibus, mano, lá na zona leste Quebrada Mítica Tinha uma favela numa avenida gigante assim E o ônibus que eu pegava, ele passava por essa favela assim no meio assim Era uma rua deserta do lado, numa favela gigante pro lado de cá Renta dois mano Eu tô com um lecoque branco de couro, né? Pizza na calça, pá Essa pizza na calça Aceitou um cara de um lado, outro do outro, colocaram o pé bem do lado do meu assim Calça aqui no ônibus, neguinho Eu... é... 40 Tomara que eles não gostam Pô, os caras vai me roubar, mano Os caras olhou assim pra mim assim Se fosse trinta e oito aí, ó Vai passar batido, pá Os caras passam uns três pontos e eles desceram, tá vendo? E quanto você causa? Quarenta e dois Tentou quarenta, né? Já era o quarenta e dois Se mentisse um pouco mais, tinha perdido tempo É, era trampão de boy, porra Já me vi umas fitas também, hein? Mas... Já viu assalto em busão, malandro? Mano, eu já fui assaltado saindo do busão Já viu os caras assaltando o busão? Cedendo ônibus? Não, isso não Não, isso eu nunca vi Bom de... mil graus Você já presenciou? Não, porra Motorista tomado Cobrador tomado e o busão a milhão Corre, caralho! Não para, não Nossa Senhora Eu tava dormindo assim, ó Sempre que eu trampava no Jumbo Eletro, né? Aí, porra, Natalzão Aquela depressão, mano O bagulho é louco, tá ligado? Tomei uma garrafa de vinho no ônibus Nossa, tava ruim, hein? Dormi no ônibus, acordei com o assalto, mano Nossa, que dia horrível pra o caralho, mano Tomou vinho, dormiu no busão e foi assaltado Natal! Não, eu não fui assaltado Era o Natal? Não, eu não fui assaltado, né? Ah, tá O busão que foi assaltado Eu dormindo assim, encostado no vidro assim, ó Acordei que eu gritaria ali pelo vidro, assim Eu vi os caras O maluco olhando pra mim, assim Dormi de novo, meti o louco Ninguém viu, ninguém viu Os caras falaram Caralho, esse maluco é capão redondo mesmo, dormiu no assalto Não, os caras não respeitou o capão redondo porra nenhuma Os caras pegou o busão do capão redondo no meio do caminho e pulou no meio do caminho Já foi outro rolê esse, já não é mais lá no outro Já é